Fala galera Tchud, bem com vocês? Galera, hoje eu vou dar continuidade na transferência do carro para o meu nome E hoje vai dar certo né, porque eu já estou com o documento de transferência, já está reconhecido firma O meu nome, o nome do ex-proprietário, então o passo agora é eu ir em uma loja credenciada do Detran Aí galera, eu já fui ali ver né, a vistoria, se tinha que marcar horário, alguma coisinha, está de boa É só chegar lá e o papai vai fazer a vistoria, vai dar o laudo e o próximo passo, depois da vistoria ir no Detran Está dando certo, então pegar o carro aqui e vou levar lá para Baia, aonde que ele faz essas vistoria Cheguei aqui ó, então vamos lá seguindo Aí galera, 11h50 da manhã, já voltei do Detran, está aqui ó, a taxa para pagar, falei que tinha que ter uma taxa E eu já paguei né, pelo aplicativo mesmo, e agora oficialmente o carro já está em meu nome Então é só aguardar aí um período aí de 3 dias úteis né, hoje é sexta, então não conta, sábado, domingo Então segunda, terça, quarta-feira, eu já vou pegar o documento que já está em meu nome, resolvido Consegui galera, consegui, já está em meu nome, o carro já é meu, está pago, está tudo certinho aqui Eu posso estar rodando né, como é 30 dias ainda depois da entrada, então posso estar rodando com o documento aqui no nome do outro proprietário ainda E quarta-feira, vou gravar de novo né, mostrar para vocês aí, quando eu vim buscar Eu não sei se vai chegar em casa, vou ter que vir pegar aqui, vai chegar uma mensagem para mim no meu e-mail E é isso, o vídeo de hoje foi curtinho, é o tempo mais aí, é a espera mesmo de fila né, que é agendamento E deu certo, é isso aí, carrinho agora aí, estamos aí, agora é só curtir ele Já vou dar aquela limpada né, daquela higienização nele, daquela higienizada que está precisando E já final de semana, fazer a primeira viagem em família com ele Então galera, vou ficando por aqui Muito obrigado aí, pelo like, pela audiência, pelos comentários dos outros vídeos E eu espero vocês até o próximo vídeo Deixa eu ir para casa e começar a dar uma limpezinha nesse bichinho aqui E aí E aí E aí E aí